Olá, bom dia, faltando 15 minutos para uma da tarde, 15 minutos para as 13 horas de domingo, dia 8 de novembro de 2020 Próximo domingo vai ser as eleições, vamos escolher nossos representantes E desde já estou pedindo um voto para um amigo, uma pessoa decente, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa atenciosa Uma pessoa que brinca, que a gente tem liberdade de brincar com ele, tem liberdade de conversar com ele Ele sempre dá atenção para a gente, não debocha de ninguém, não briga com ninguém Está sempre atencioso, uma pessoa super educada, uma pessoa humilde, eu gosto muito dele E ele pediu meu voto desde o início da campanha e eu fiquei observando ele, o jeito dele tratar as pessoas O jeito dele ser com as pessoas e eu percebi que ele é um cara humilde até demais Mais humilde até do que eu mesmo, mais humilde até do que eu Eu não sou humilde não, vou confessar, mas ele é um cara gente boa demais E é por isso que eu vou votar nele, porque ele é um cara alegre, a gente está perto dele, a gente não tem tristeza A gente fica só rindo, só brincando com a gente, ele não zanga, se ele não gosta de alguma coisa ele fica calado Ele não ofende ninguém, ele é aquele cara que fala com você, olhando no senhor, te dá atenção Um cara que te dá carinho, nossa, é um cara maravilhoso Eu estou falando de Marcão do Lanche, Marcão do Cachorro Quente Que é candidato a vereador Número 15.610, é para ele que eu vou votar e peço voto para ele Estou pedindo voto para todos os meus amigos que me considerarem Os amigos que são meus fãs, que dizem que são meus fãs aqui em Porto Eu tenho muita amizade, eu tenho muito fã, eu sou uma da travesti mais conhecida da cidade E eu, Natália, eu, Natália Fontenelle, estou pedindo seu voto para o Marcão do Lanche O Marcão do Cachorro Quente, que todo mundo conhece aqui, que é um trabalhador, que é gente boa O número dele é 15.610, Marcão do Lanche, Marcão do Cachorro Quente Todo mundo veio ali na rua, vem trabalhando, um cara batalhador E se depender de mim, Marcão, você já está eleito Porque você tem o meu voto, você tem o meu voto e tem a minha amizade Eu, Natália Fontenelle E o que meus amigos, estou pedindo para os meus amigos Votar no Marcão do Lanche, no Marcão do Cachorro Quente Número 15.610, não esquecer, para prefeito Joaquim Maia Para Porto não parar, para Porto continuar, para o progresso continuar Para as obras não parar e para o progresso não parar Para Porto continuar, Joaquim Maia, prefeito De novo, que o que é bom, repete, tem que repetir Vote no 15, não se esqueça, dia 15 de novembro, vote no 15 No dia 15, vote no 15 Joaquim Maia, prefeito de Porto Nacional E vamos rumo à vitória A vitória de Joaquim Maia e a vitória de Marcão do Lanche Número 15.610 Meu muito obrigado, Natália Fontenelle Bom domingo, bom final de semana